A equipe do CT Vacinas da UFMG detectou a circulação de uma nova linhagem da variante Ômicron do Sars-CoV-2 em Minas Gerais. Ela é predominante nos Estados Unidos e ainda não havia sido detectada no Brasil. Essa linhagem é conhecida por ser bastante contagiosa e ia escapar em parte da imunidade conferida pelas atuais vacinas. E justo agora que começamos a relaxar os protocolos, será que essa nova variante pode causar um novo pico da doença? Para esclarecer essas e outras dúvidas, está conosco Ana Paula Fernandes, uma das coordenadoras do CT Vacinas. Ana Paula, boa noite para você. Eu queria começar perguntando como que foi detectada essa variante. Boa noite. Nós aqui no Centro de Tecnologia e Vacinas da UFMG temos um programa em que permanentemente fazemos sequenciamento do genoma de variantes de Sars-CoV-2 de pacientes que são testados positivo no nosso operatório. E recentemente nós fomos contactados por um grupo de pacientes que retornos que retornou de um evento no Rio de Janeiro e um evento internacional e que estavam com sintomas. Então, foi feito o teste, eles estavam positivos para a Covid e nós sequenciamos o genoma do vírus. Identificado, então, que correspondia a uma variante, que é uma subvariante da variante Ômicron, e que é predominante atualmente nos Estados Unidos. E ela, embora ela possa estar circulando no Brasil já há algum tempo, foi a primeira vez que ela foi detectada aqui em pacientes de Minas Gerais. Ana Paula, e o que que a gente já sabe sobre essa nova variante? Nós sabemos que ela é mais transmissível, cerca de 30% mais que as outras variantes, e que rapidamente ela substituiu as variantes, inclusive a outra, né, que estava circulando nos Estados Unidos. ela causa sintomas similares ao que nós já conhecemos da Covid. Em geral, os pacientes apresentam febre, dor de garganta, projeção nasal. E ela tem potencial em indivíduos que não foram completamente vacinados e causaram carapados de graça. Agora, é algo que a gente tem que se preocupar. O que que a gente tem que fazer agora em relação a essa nova variante? Acho que é muito importante que os programas de vigilância genômica, que já estão sendo conduzidos há muito tempo aqui no Brasil, a UFMG faz parte desse esforço. No Brasil, nós temos a rede coronômica coordenada, uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, para continuar monitorando se essa unidade vai se disseminar e se vai ter uma mudança no quadro tecnológico, que é um tipo de transição, né, nós temos aí um momento que, em várias regiões do Brasil, não é mais obrigatório o uso de máscara. Temos uma população, que tem uma boa parcela dela já vacinada, mas é preciso manter a atenção, os cuidados, especialmente, recomendar fortemente que as pessoas que não se vacinaram ainda, não completaram o seu sistema de vacinação, o façam mais rapidamente. E sempre que tivessem sintomas, está. Sim, bom reforçar, né, a vacinação continua sendo a principal forma de evitar essa doença. Ana Paula, muito obrigado pela entrevista. Boa noite pra você. Eu que agradeço. Boa noite a todos.